Fala rapaziada, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui, cara, hoje um vídeo mostrando pra vocês mais uma gameplay de PES 2018, mano, uma gameplay aqui da demo, né, da... é demo, já é a demo, não é a beta, a beta era online, né, a demo do PES 2018 pra vocês aí, a demo que vai tá disponível pra todo mundo no dia 30 agora, daqui 8 dias, né, e cara, todo mundo vai ter o direito de testar esse jogo aí no Playstation 4 e no Xbox One, eu não sei se vai ter pra Playstation 3 e nem pra Xbox One, Xbox 360 e nem pra PC, mas a informação por enquanto que eu tô por dentro aí é que eu sei que vai ter pra Play 4 e Xbox One, tá ligado? Então é isso, mano, tá aí uma gameplay pra vocês, essa gameplay, eu não sei como, aonde foi capturada, se foi naqueles eventos que a Konami fez aí por vários locais, né, ou não sei como é que foi aí, alguém já tem acesso a gameplay, o canal que eu vi essa gameplay tá no primeiro link da descrição, é o nome do canal, eu peço pra você ir lá, deixar aquele like maroto, e é isso aí, rapaziada, Eu vou deixar pra vocês rolar a gameplay inteira, a gameplay é entre Barcelona e Borussia Dortmund, mano, a gameplay tá rolando no Playstation 4, nossa, travei a língua aqui, qualquer coisa, desmaio aqui, mano, falta o ar na boca pra falar, mas enfim, mano, como eu falei pra vocês, Barcelona vs Borussia Dortmund, tá aí o Camp Nou, gameplay no Camp Nou, e cara, é isso aí, mano, vamos analisar um pouco essa gameplay aqui, Eu joguei a beta online, ainda, claro, ainda não tenho acesso a demo, né, que vai sair dia 30 por enquanto, e vamos esperar, eu tô muito ansioso pra essa demo, na verdade, eu já tô mais ansioso pro jogo final logo, a demo pra mim, eu acho que não vai matar muito essa minha vontade que eu tô de jogar o PES 2018, eu tô muito ansioso pra jogar o jogo, mano, não só o PES 2018, mas como o FIFA 18 também, acho que eu já falei isso em alguns vídeos, FIFA 18, eu tô com muita vontade de jogar online, já o PES, eu preciso jogar o Ruma Estrelato e a Master League, Eu preciso ver a Master League e o Ruma Estrelato, mano, é isso que eu preciso ver do PES 2018, então tá aí os caras, os times entrando em campo, achei que essa gameplay aqui tá em 4K, não, tá aí 720, mano, só tá em 720 HD, eu recomendo muito que você coloque em 720 em HD pra você poder ter a noção aí dos gráficos, né, pelo YouTube vocês não vão conseguir perceber todos os detalhes, mano, mas se você for jogar o jogo, for comprar o Playstation 4, o Xbox One, você vai ter, é, A noção na sua TV aí de como o jogo, o gráfico do jogo tá lindo, eu vi isso na beta, eu vi na beta, o gráfico tá muito bonito, disseram que o jogo tá muito mais bonito agora na demo, porque ele tá muito mais polido, né, o jogo foi muito mais polido, bem polido no, nessa, nessa beta, imagina no jogo final, mano, como que não vai tá esse gráfico, velho, diz que na beta ele já tava muito melhor do que tava na, 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 na demo, ele já tava muito melhor do que na beta, imagina no, no jogo final, Então eu tô esperando aí pra ver, aqui a gente tem o Barcelona, pelo que eu vi ali, o Neymar tá no Barcelona, isso é normal, né, mano, no jogo final ele já vai vir no, claro que ele vai vir no PSG, pode ficar tranquilo que não tem, eu não sei se no jogo final, assim, no primeiro dia do lançamento do jogo, é, porque vai ter patch de atualização, né, tomar, eu espero que eles não demorem pra, é, lançar as atualizações, porque no PS 2017, principalmente em 2016, demorou bastante, demorou muito tempo depois do lançamento do jogo pra eles lançarem uma primeira DLC pra atualizar o jogo, o jogo vem muito desatualizado, a verdade é essa que quando lança, vem jogadores, por exemplo, o Neymar vai vir no Barcelona, eu acho, no jogo final, mas aí, eu creio, pelo menos é o que eu espero, que na mesma semana do lançamento do jogo, a Konami já lance uma DLC, ou quem sabe até no mesmo dia, uma DLC corrigindo aí, muitas coisas que vão vir errada, por exemplo, o Neymar no Barcelona, né, atualizando coisa de elenco mesmo, e chuteira, essas paradas, eu não sei se já vem na primeira semana, é, a chuteira também, né, vai ter que esperar o primeiro patch pra dar uma atualizada nas chuteiras e tal, mano, eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando desse PS 2018, sério, eu quero o feedback de vocês real, se vocês estão muito hypado pro jogo, se vocês estão com muita vontade de jogar igual eu tô, é só eu que tô com essa vontade toda aqui, porque eu não tô vendo muito hype da galera pra poder jogar o PS 2018, mano, sinceramente, eu tô achando a galera um pouco meio desanimada, não sei se não gostaram do que viram, mas eu não tô vendo muita gente falar sobre o PS 2018 com muita vontade de jogar, então eu quero que vocês deixem o feedback de vocês aqui no comentário, você viu a defesa do Stereo Stegen ali agora, rapaz, tá louco, hein, cachorro, mas então, deixo o comentário de vocês aqui embaixo, tá, o que vocês acham que vocês querem mais jogar desse jogo, eu, por exemplo, o que eu mais quero, assim, a primeira coisa é a Master Liga, jogando a Master Liga depois, a segunda coisa que eu já vou entrar vai ser o Roma Estrelato, vocês podem ficar tranquilos que, mano, primeiro dia aqui no canal, lançou o PS 2018, no outro dia cedo você pode correr no canal que já tem o primeiro episódio de Master Liga, primeiro episódio de Roma Estrelato, vou mostrar tudo do jogo pra vocês pra ficar tranquilo que eu vou fazer uma cobertura top do PS 2018, no 2017 eu não consegui fazer, em 2016 eu fiz, em 2016 eu fiz tudo que tinha que fazer do jogo, eu fiz, em 2017 eu já não consegui, mano, porque eu tinha tomado alguns strikes no canal e meu canal tava sem, como é que era, eu não tava podendo postar vídeo no canal por questão de strike que eu tinha levado na época, né, mas agora não, agora eu tô 100% aqui, o canal tá top e, mano, PS 2018 vocês vão ver a cobertura que eu vou fazer, velho, vou mostrar tudo, cada detalhe do jogo, eu recomendo você a não sair comprando o jogo antes de ver alguma review, ver no YouTube, não só aqui, mas em outros canais que você assiste, ver primeiro, ver o que os caras falam, se todo mundo falar que tá bom, você compra, mano, porque, né, de repente, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, porque eu, por exemplo, quando eu não gravava pro YouTube, eu pra mim comprar um jogo, eu tinha que ter muita certeza que o jogo tava bom pra eu poder comprar, pra investir bem o dinheiro, né, mano, porque é complicado, deixa eu ver se tá gravando certinho aqui, tá gravando. Então, cara, presta muita atenção antes de comprar o jogo, mas eu creio que vai tá bom, sim, o PS 2018, mesma coisa o FIFA, né, e todo ano, quando eu não tinha canal, eu comprava o FIFA, todo ano eu comprava, era certeza, o PES não, o PES já era um negócio que eu esperava, via se tava bom, por exemplo, o PES 2015, eu não cheguei, eu não cheguei a comprar, ainda bem, tava muito ansioso pra comprar, e aí eu joguei na casa de um amigo e eu vi que tava muito ruim o PES 2015, aí eu não comprei. Já o 2016, eu já comprei no lançamento, porque eu sabia que o jogo tava top, eu via, na época do PES 2016, acho que só tinha o canal do AF, mano, que trazia a notícia do PES 2016, e o meu canal, eu não lembro se tinha o Forrest Gumpier também, acho que tinha, mas enfim, eu vi que os caras estavam falando muito bem do jogo, eu falei, mano, o 2016 tá top, eu já fui e comprei direto, o primeiro dia de lançamento, já fui lá e comprei, demorou uma semana pra chegar, e aí eu comecei, foi onde o meu canal deu uma subida, né, comecei a gravar a Master League com o Corinthians, por isso que até hoje, mano, é uma coisa que eu, meio que um pacto que eu fiz com os primeiros inscritos que eu fiz sobre o PES, é o seguinte, eu fiz muito inscrito corintiano no meu canal no início, por quê? Porque eu sou corintiano e eu fiz a minha primeira Master Liga no Corinthians, então, a partir de hoje, assim, a partir de hoje, não, desde o PES 2016, todo PES que lançar, eu preciso começar a Master Liga pro meu primeiro time no Brasil, é o Corinthians, eu posso até fazer em outro time depois, como é o que eu fiz no PES 2017, né, posso fazer no São Paulo, posso fazer no Palmeiras, não tem problema nenhum, mas o primeiro time que eu quero fazer é o meu time, eu gosto sempre, eu tenho essa mania de sempre começar com o meu time, acho que você aí na sua casa também tem essa mania, né, mano, acho que não é só eu, acho que você, a primeira coisa que faz quando sai o PES e você pega o jogo novo, você vai colocar o seu time pra jogar, não vai? Mesma coisa eu, mano, então, não é que eu sou clubista, mas é que eu realmente, eu curto jogar a minha primeira Master Liga, eu jogo pra mim curtir mesmo, assim, em casa, e eu jogo com o meu Corinthians, com o meu time, e aí depois eu faço outra na Europa, aí depois eu jogo outras, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, acho que o Palmeiras foi o único de São Paulo que eu não fiz Master Liga ainda, eu já fiz no Santos, fiz no Corinthians, e fiz no São Paulo, é, falta um Palmeiras, no 2018 eu prometo fazer uma Master Liga no Palmeiras pra vocês, tá bom? Que é, que é mais, rumo a estrelato, a gente não tem como escolher onde começa, né, vou começar no Campeonato Brasileiro, é, lógico, vou começar no Campeonato Brasileiro, começa num time menor ali, depois você vai subindo, e, mano, que gameplay até agora, não teve um gol aqui, tio, tô morrendo de falar aqui, já os caras não feriam um golzinho pra nós ver, mas os caras que tá jogando também é ruim pra caramba, né, ele, no amor de Deus, Barcelona e Borussia, você viu um, ia, quase agora, placarzinho ali tá bonitinho, né, e, cara, tá demorando, não tá demorando pra passar os dias, mano, eu tô achando que tá demorando muito pra passar os dias, velho, veja a hora, mano, lançar um PES 2018, FIFA 18, começar de novo, porque é muito louco, né, mano, a época do ano mais top é o início, os dois, até a dezembro, janeiro, o jogo é muito top, muita coisa, né, gente descobrindo muita coisa, muita gente no MyClub, muita gente no Ultimate Team, então os três primeiros meses do jogo ali, tanto do FIFA como do PES, pra mim, são os melhores, mano, eu curto muito, tem outro jogo que eu tô esperando muito pra lançar esse ano, que é o, o World at War, como é que é o nome lá, caramba, ah, o novo Call of Duty que vai sair lá, mano, que eu já nem lancei o nome, e eu tô muito afim de jogar também, também, eu comprei o The Last of Us, não, do que The Last of Us, o novo Uncharted que saiu aí ontem, antes de ontem, eu tô com ele aqui, eu provavelmente vou gravar algum vídeo dele, né, mostrando pra vocês e tal, eu comprei, tô afim de jogar, ver algum vídeo do BRKS2 e achei da hora, então, acabei pegando o jogo aqui também, e eu não sei nem porque que eu tô falando de Uncharted na gameplay de PES, mas beleza, aqui tem alguma, algumas informações aqui, né, posse de bola, você vê que o estádio ali foi mais polido, né, é a mesma cena de entrada do Camp Nou do PES 2017 pra esse, é a mesma, só que ele foi mais polido, mano, peraí que abriu uma propaganda aqui de 3 segundos, aí, pulei, é, eu tô assistindo pelo YouTube, vocês estão vendo aí ela já em tela inteira, né, gameplay, aí o Borussia, Borussia Dortmund, eu tinha os times aqui que iam vir na DEMA, que agora eu já não lembro, é Corinthians, Flamengo, Boca e River, é, Inter de Milão, Barcelona, Borussia, não, Inter de Milão não é aqui não, é no FIFA, né, ah, já não lembro, mano, já não lembro mais os times que vão vir, eu sei que o Brasil tá, e, que que é outro? Argentina? Argentina tá também, Alemanha, Alemanha também tá, é, na demo do PES 2018, que sai dia 30, aí agora, mano, tem muita gente que ainda joga na, na antiga geração, comenta aí embaixo se você é da antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360, eu ainda não vi nenhuma gameplay do Playstation 3 e nem do Xbox 360, eu vou tentar achar e postar aqui no canal pra vocês, é, da antiga geração pra vocês dar uma olhada como é que tá, claro, tem que ver se vai sair a demo pra esses consoles, né, se for sair a demo, provavelmente já vazou alguma gameplay desses consoles aí, eu vou dar uma olhada aí, aí eu trago pra vocês a gameplay, beleza? Mas, mano, tá aí, saiu o gol do Borussia, é, eu tava só esperando sair um gol aqui pra mim ficar de boa e eu vou deixar vocês agora com o restante da partida, com o restante do gameplay, assista até o final pra você ter a sua própria opinião sobre a gameplay, eu não vou dar opinião em cima dessa gameplay, eu quero jogar, mano, na minha opinião eu quero jogar pra me sentir e saber como que tá a gameplay do jogo, então, fica à vontade aí nos comentários, a minha facecam vai encerrar agora e você fica com o restante da gameplay, beleza? Vai deixando seu like aí já de, 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 de agora mesmo, pra você não esquecer, né, deixa pro final depois você não lembra, então já deixa o like, se você é novo no canal já se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube não tá enviando vídeo, e, mano, é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí, valeu, é nóis, comenta tudo que eu te pedi aqui, fazendo um favor aí que vai ajudar bastante, eu tô sempre lendo todos os comentários e responder não dá pra responder todos, infelizmente, mas lendo eu tô sempre lendo, beleza? Assiste até o final da gameplay, rapaziada, valeu, é nóis e até o próximo, hein! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.